Música Oi amoris, sejam bem vindos mais uma vez aqui no canal E como vocês já sabem, hoje é o nosso tutorial de modelagem costura da semana E quem me segue nas minhas redes sociais sabe qual o modelo de hoje Que é esse aqui atrás Eu postei uma foto lá na minha fanpage e no meu instagram também Mostrando o modelo que a Marcela Temer usou no desfile de 7 de setembro no feriado Que dividiu muitas opiniões, o que não vem ao caso E antes de começar o vídeo eu já quero pedir pra vocês não misturarem política com o nosso vídeo Aqui a gente não tá falando de política, de partido, de quem representa, de quem não representa Então por favor gente, não criem caso nos comentários falando sobre isso Por favor, aqui a gente não tá falando sobre isso É apenas um modelo de vestido que se destacou nessas últimas semanas Eu achei lindo, vocês gostaram também e eu tô trazendo modelagem e costura Então se você quer aprender modelagem e costura, continua assistindo esse vídeo Se quer falar de política, aqui não é o lugar, combinado? Bom, pra começar é esse modelo aqui que vocês estão vendo O modelo original também é de algodão, se eu não me engano É de uma grife brasileira, que eu não lembro qual, se lembrar eu deixo no blog E aqui a gente tem um modelo feito em tricoline com elastano Você também pode escolher viscose, linho, outros tecidos que eu vou deixar listados lá no blog Então não esquece de passar no blog, que vai estar o link aqui abaixo na caixinha de informação Eu trouxe três opções de sapato e bolsa, sim, produções diferentes que você pode usar com esse vestido Pra ocasiões diferentes, então vai estar muito legal postar no blog Não deixe de conferir, ok? O mais interessante desse vestido aqui é essa abertura que tem no centro da frente E aqui a gente já tem um forrinho Eu achei incrível Bom, esse modelo, na verdade, eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem Ele tem na parte da cintura, logo aqui abaixo, uma outra camada Então a gente tem como se fosse um pedacinho da saia e depois vem a saia franzida Eu particularmente não gostei desse detalhe Eu vou ensinar pra vocês, tanto a modelagem, quanto a costura Seguindo fielmente o modelo da foto, pra quem quiser reproduzir certinho Mas eu não gostei desse efeito Eu achei completamente desnecessário Ela dá um volume na barriga, então tudo que eu menos quero é deixar minha barriga grande Então eu não gostei, tá? Mas se você gostar, segue o tutorial direitinho que você vai conseguir Só que depois da peça pronta, eu desmanchei praticamente todo o vestido E fiz de novo pra tirar aquela palinha daqui E deixar direto a saia Eu achei muito mais simples Eu achei até que fica mais trabalhoso de você fazer Porque você tem que franzir mais uma peça Costurar mais uma peça Enfim, aí você escolhe o que você prefere, tá bom? Esse modelo aqui eu usei 1,5m de tricoline com elastano Bom, na foto eu não consegui ver a parte de trás do vestido Pode ser que ele tenha algum detalhe Mas eu pesquisei e não consegui achar Então eu resolvi fazer uma coisa bem simples Que é só isso aqui como vocês estão vendo Mas nesse aqui eu coloquei um zíper invisível Antes de começar, efetivamente, o passo a passo desse vídeo Eu quero pedir pra vocês Quem não é inscrito ainda no canal Primeiramente se inscreve E se você já é inscrito Clica nesse sininho aí que tá aparecendo no vídeo No seu celular Pra você ser notificado toda vez que subir vídeo novo Dessa atualização que teve no YouTube Que eu não sei qual foi o motivo Mas muita gente que é inscrito no canal Não tá recebendo a notificação Então é só você clicar nesse sininho Se você me assiste pelo computador Clica nessa engrenagenzinha que vai estar aparecendo aí pra vocês Bem do ladinho do botão inscrito Que vai aparecer uma caixinha pra você marcar notificação por e-mail Muita gente que me segue aqui no canal Não me acompanha no Facebook E pra você receber as notificações das minhas publicações na página Você vai vir aqui em cima nesses três pontinhos Tá vendo aqui? Clica nele e vai abrir essa janelinha aqui E aí você clica em notificações E aí você vai escolher atualizações de status E aí você vai receber todas as atualizações que eu postar na página E isso também vale para o Instagram Se vocês quiserem receber notificação toda vez que eu publicar algo no Instagram É só ativar as notificações também E pra esse vídeo eu vou usar o molde base da blusa Frente e costas Esse método aqui eu ensino no meu curso online de modelagem Que é o método industrial Que é o método todo tabelado E nesse curso eu ensino todos os moldes base Transferentes de pence e muito mais Então se você se interessar tá linkado aqui abaixo Mas aqui no canal já tem um método super simples de molde base da blusa Que você pode também fazer pra esse vídeo aqui Primeira coisa que eu vou fazer é copiar aqui o meu molde base da blusa E aí você faz isso no seu papel Esse modelo aqui como vocês estão vendo Tem essa abertura na parte central Pra poder aparecer esse forrinho aqui Pra conseguir esse efeito Primeiro a gente vai ter que definir a altura da blusa E como vocês estão vendo Essa blusa não vai muito abaixo da linha do umbigo Então aqui você vai colocar a altura da sua blusa E eu vou usar pra isso Então eu vou usar essa minha reguinha aqui Que é do meu kit de curvas pra mundial réguas Mas você pode usar qualquer uma E aí eu vou definir a altura da minha blusa aqui Em 45cm Que é a altura ideal pra mim E aí você vai medir do ponto mais alto aqui do seu ombro Passando por cima do busto até chegar na sua cintura Onde tem, sabe? A marcaçãozinha aqui na lateral Na altura do umbigo Aqui pro meu decote eu coloquei 14cm de altura E aí você vai medir quanto que você quer deixar Eu sugiro que não fique muito baixo, tá gente? E aí eu vou projetar isso aqui bem no centro e frente Pra poder fazer aqui o meu decote Aqui no ombro eu vou deixar ele com 5cm Então pra você não deixar o seu ombro nem torto pra cá Nem torto pra cá Primeiro a gente vai marcar o centro dele 12cm, vou marcar 6cm E aí se eu quero 5cm Eu vou jogar metade pra cada lado Pra ele ficar bem harmonioso Sem ficar tortinho E aí ele fica bem no centro E agora com uma régua curva Eu vou fazer aqui o meu decote Nesse método aqui, gente Essa minha curva de cava Ela é muito justinha E me incomoda um pouco Então eu costumo descer 1,5cm Mas aí no método mais simples Que tá aqui no canal Você joga direto a medida da sua cava ideal Vem com mais uma régua curva Lembrando que todas as réguas que eu uso aqui no canal São lá da Mundial Réguas E o link tá aí abaixo do vídeo pra vocês Pronto, eu já fiz aqui mais ou menos O estilo camisetinha, né? Como vocês tão vendo Essa parte aqui vai ser tirada Pronto, eu não tenho mais essa parte de fora Do meu molde Essa daqui é a minha parte externa Da peça Aqui eu vou trabalhar Essa abertura Primeira coisa que eu vou fazer É marcar o meio disso aqui Aqui eu tenho 30 Então eu vou marcar o meio aqui Que é 15 Você marca o meio da sua peça aí Que vai depender da altura da sua blusa Agora a gente vai entrar 2,5 Justamente pra ter essa abertura aqui Na parte da frente 2,5 no máximo, tá? Pode ser até menos Pode ser 2cm Daí com uma régua curva Ou a mão livre mesmo Você pode vir traçando pontinhos, ó Viu como é bem fácil? Não precisa nem de régua Então aqui você não vai tirar E nem aqui embaixo Você só vai vir aqui no meio, ó Fazendo essa meia lua aqui Essa abertura vai reproduzir pra cá Formando esse efeitozinho de abertura aqui no centro da peça Só que antes de você fazer esse detalhe de abertura aqui Você vai pegar essa estrutura aqui da peça E vai copiar em outro papel E vai reservar pra gente fazer a parte interna Depois de fazer isso A gente volta pra cá E faz esse detalhe aqui Que vai ser a nossa peça externa Nós vamos cortar 2 vezes Vou voltar aqui com a linha central da frente Só pra explicar pra vocês Porque vai ser aquela cópia que eu falei pra vocês ainda há pouco Que tem que fazer e reservar Então veja bem Esse aqui é o meu molde externo da frente E aí com a outra peça eu vou fazer o forrinho interno Aqui então eu vou definir a altura que vai ficar esse meu forrinho Eu vou colocar aqui 20cm de altura, né, de decote Aí você define qual que você quer É importante sempre projetar retinho aqui pro centro frente Pra poder você nem colocar abaixo nem acima do que você realmente quer Aqui como a minha cava já foi alterada, né, o molde base tava aqui em cima Eu vou terminar esse efeito aqui bem aqui na cava mesmo Então cuidado pra quando vocês traçarem não fazer isso aqui, olha só Se vocês deixarem essa curvinha aqui no início Quando eu reproduzir na dobra pra cá Vai fazer isso aqui, olha Vai formar um coração E não é essa a intenção Aqui tem que ficar retinho Então olha a diferença que vai ficar aqui O certo é isso aqui, olha É ele vir, ele começar reto Pra ele poder reproduzir retinho pra cá E ficar isso tomara que caia Prontinho Agora eu tenho aqui dobra do tecido Essa quinta é a parte interna E a gente vai cortar uma vez na dobra do tecido Só pra reproduzir pra cá Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui Porque nessa parte superior vai entrar um elástico Então a gente vai dobrar um centímetro Só que se eu tirar daqui um centímetro Na hora de eu unir as laterais dessa peça aqui do forro Com a parte externa que tem a abertura Não vai casar, vai faltar esse um centímetro Então ou você aumenta um centímetro aqui na barra Ou você aumenta um centímetro aqui Pra quando você dobrar e encaixar o elástico Que eu vou mostrar lá na costura Vai casar certinho as duas laterais E a lateral do esforço E a parte da frente feita É hora da gente copiar o molde base das costas Aqui no quadro E você aí no seu papel Bom, a primeira coisa que eu vou fazer É colocar a mesma altura de blusa Que eu coloquei na frente aqui nas costas De 45 centímetros no meu caso Eu vou deixar bem certinho aqui Aqui na parte do ombro Eu vou marcar o meio também Assim como eu fiz na frente Pra gente colocar a mesma medida de ombro Marquei o meio E vou agora colocar 2,5 pra cada lado Porque eu quero 5 centímetros Se você quiser 6, 3 pra cada lado Aí você define Aqui nas costas eu deixei um decote mais baixinho Coloquei 4 Normalmente eu coloco 2 ou 3 Aí eu venho com a régua curva E traço aqui o decote das costas Aqui na parte da lateral Eu não vou simplesmente tirar aqui na cava Igual eu fiz na frente Eu sempre falo que você tem Que pegar o seu molde da frente E unir as laterais E deu certinho Geralmente a parte das costas Fica bem certinho Depois que eu altero a frente Nesse método aqui, tá? Se eu simplesmente vir aqui Tirar igual eu tirei na frente Vocês viram que não ia casar, né? Então nesse caso Não mexo aqui na minha cava das costas E agora eu vou ver aqui a minha cintura A medida da minha cintura real É de 19 centímetros, né? Pausa para uma correção Gente, o franzido vai na saia Na verdade a parte superior do vestido Ele não tem franzido na cintura Aqui a gente vai colocar A quarta parte da cintura certinha Entrei aqui da lateral pra dentro A medida da minha cintura E unir aqui com a lateral Só isso É só não deixar a folga Então aqui na minha parte das costas Eu vou deixar a minha cintura certinha também Eu estou aqui com 20 centímetros E eu preciso de 19 Então é só fazer isso aqui Lá na sua peça da frente, tá? Corrigindo essa informação Prontinho Só que aqui na parte central das costas A gente vai ter um zíper Então eu preciso deixar uma folga aqui Vou colocar 1 centímetro e meio de zíper Pode deixar até 2 centímetros Se você gosta de trabalhar com mais folga Pronto Essa folga aqui Pra não alterar a medida do busto Nem da cintura Você vai deixar para o zíper Tá bom? E só isso, gente Estar duas vezes separado, tá? Aqui a gente não vai cortar na dobra E prontinho Tá aí a nossa parte superior do vestido Agora a gente vai pra saia A parte da saia A gente vai usar só a largura do tecido Então pra deixar aquele efeito Que eu falei pra vocês Do modelo original Onde aqui a gente vai ter É aquele... Aquela peça intermediária Digamos assim Antes da saia Eu deixei 11 centímetros de altura Pra largura Pra você deixar o efeito de franzido Pelo que eu vi na foto É um franzido bem suave Não é uma coisa muito acentuada com a saia Então eu coloquei A quarta parte da cintura Duas vezes Que dá no mesmo de você colocar Metade da sua cintura na dobra Pra frente E metade da sua cintura na dobra Pra as costas E aí você vai cortar essa peça duas vezes Pra frente e pra trás Pra fazer essa peça intermediária Que eu achei totalmente desnecessário Pra parte da saia Eu usei toda a largura do tecido E coloquei um comprimento de 52 centímetros Sem usar aquela parte intermediária E aí o comprimento da sua peça Vai depender se você vai usar Essa parte ou não E aí você define o comprimento A parte do forro Eu cortei um palmo menor Do que a saia E usei a lanca Música Como eu falei Pra esse modelo Eu escolhi Um metro e meio De tricoline com elastano Mas também Outros tecidos Podem ser usados E vão estar listados Lá no blog Pro forro Eu usei Meio metro de elanca Música Música Comecei posicionando os moldes E cortando de acordo com as indicações Da modelagem Acrescentando um centímetro De folga de costura Onde vai entrar a costura Música Depois é só cortar Música Pra saia Eu cortei toda a largura do tecido Com o comprimento que eu estipulei E agora eu estou marcando Aquela parte intermediária Da saia Aqui eu cortei algumas tirinhas Pra fazer o acabamento Dos decotes E das cavas Música E essa peça É o forro na elan Música Música Para iniciar a costura Eu cortei um pedaço de elástico Medindo metade do forrinho Chuliei a bordinha E costurei com Um centímetro De folga Como eu coloquei lá na modelagem E estou introduzindo esse elástico Com a ajuda de uma agulha de crochê Costurei as pontinhas do elástico Na borda Pra não sair E agora eu vou fazer o acabamento Da parte central Da peça externa Com essa tirinha Do tecido cortado No fio reto Eu costuro no direito Da peça Música Abro dessa forma Que vocês estão vendo Puxando toda a folga de costura Para a tirinha de acabamento E faço um pês-ponto Rente a borda de montagem Quem me acompanha Em todos os vídeos Já viu esse acabamento Aqui muitas vezes Depois é só virar Pro avesso Duas vezes Como se fosse Uma tirinha de viés E eu pês-ponto Faço isso dos dois lados E prendo pelas bordas Superiores e inferiores Música Agora eu vou unir As laterais Da peça externa E da parte interna Da frente Música E fica assim Música Agora eu vou fazer O mesmo acabamento Que eu fiz Na parte central Da frente No decote Da frente Então é só costurar Pelo direito Abrir essa tira E fazer um pês-ponto Bem rente a borda de montagem E depois virar Tudo pro avesso Duas vezes Pês-pontando Bem na beiradinha Também Música Ficou dessa forma aqui E agora é hora de fazer O acabamento No decote Das costas Dessa mesma forma Que nós fizemos Anteriores E costurar Direito com direito Dos ombros Da frente E das costas Essa costura Eu também vou passar Lá no overlock Ou você pode passar Também no zig-zag Vou unir A lateral Das costas Com a da frente Que eu já tinha fechado Com uma costura reta E no overlock Também Agora eu vou trocar O meu calcador Para esse de franzido E vou franzir As partes Da saia Você também pode franzir Com elastex E já tem vídeo Aqui no canal Mostrando como fazer Música Agora eu vou unir Aquela parte intermediária Com a parte superior Do vestido Direito com direito Com uma costura Na reta e no overlock Música Também direito com direito Na reta e no overlock E ficou assim Agora eu vou prender O forro Que já está franzido Também Na parte de baixo Da saia Depois disso Eu vou trocar O meu calcador E colocar esse De zíper invisível E vou colocar Um zíper Na parte central Das costas Que está toda Chulhada Na beiradinha E tem vídeo Aqui no canal Específico de zíper Vou deixar linkado Para vocês E é muito importante Deixar bem retinho Essas partezinhas Aqui Agora direito Com direito Eu vou fechar A parte de baixo Da saia Que ficou aberta Em seguida Eu faço aquele Mesmo acabamento Na cava Sendo que como Eu já fechei As laterais Ficou essa bordinha Assim para fechar Da tirinha E aí eu fecho Essas bordas menores Corto o excesso E sigo fazendo O mesmo acabamento Pespontando na beiradinha Dessa tira E depois virando Tudo para o avesso Duas vezes E pespontando de novo Você também pode fazer Todos esses acabamentos Usando o aparelho De aplicar viés Fica assim O acabamento da cava Esse é o resultado Do modelo Seguindo exatamente O modelo da foto O original Mas como eu falei Para vocês Eu não gostei Dessa palinha Desse Não sei explicar Então eu resolvi Tirar E pregar A saia Direto na cintura Da blusa E aí fica a critério De vocês No final Você pode virar Duas vezes A bainha assim Bem fininha E costurar Como esse tecido Ele é bem armadinho Eu não quis virar Duas vezes Então eu chuliei No overlock E virei uma vez só O famoso Over e vira Prontinho Vejam agora O resultado final Prontinho 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 Eu espero realmente que vocês tenham gostado da dica de hoje Comenta aqui embaixo qual dos dois modelos você gostou mais Se foi o original ou se foi da minha adaptação E aí fica duas formas diferentes pra você fazer o seu A gente se vê agora no sábado, só que aqui no canal Mas nas outras redes sociais, a gente se vê todos os dias Um beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus e até a próxima Tchau! Tchau!